Olá, pessoal! Como vocês estão? Olá, pessoal! Como vocês estão? Aqui é o Teacher André e essa é a nossa aula de inglês, nossa aula de inglês. Hoje nós vamos finalizar a Unit 2. Vamos ver Lesson 4 e Revisão, ok? Lição 4 e Revisão. Vamos ver as páginas, pages 20 e 21, páginas 20 e 21. Então, essa é a aula, nossa aula de inglês. See you, take care! Olá, pessoal! Como vocês estão? Hoje nós vamos, na aula de hoje, nós vamos finalizar a Unit 2. Vamos ver Lesson 4 and Revisão. So, open your book on page 20 and 21, páginas 20 e 21, ok? So, vamos começar, então, primeiramente, né? First, com a página 20, page 20. Mais precisamente aqui, o topo da página. Se a gente observar, esse assunto é da área de Science. Science é Ciências, tá bom? Então, é da disciplina de Ciências e aí a gente vai ver uma parte desse conteúdo em inglês, tá certo? Vou diminuir aqui o zoom e vou colocar aqui, selecionando essa área. O que é que a gente vai fazer aqui, pessoal? Olha só, nós vamos... O enunciado da questão diz, Listen, Read and Stick. Nós vamos ouvir, ler e adesivar, ok? Então, primeiramente, eu quero convidar todo mundo para a gente ouvir a pronúncia, o nome desses animais aqui, tá certo? Chameleon, Octopus, Stickbug, Crab, ok? Então, a gente vai ouvir e aí depois a gente vem e comenta para depois adesivar, ok? So, let's listen. Listening 28. Listen, Read and Stick. One. Look. This is a chameleon. Two. This is an octopus. Three. It's a stickbug. Four. It's a crab. Já sabem que animais são esses, pessoal? Então, vocês vão lá atrás do nosso livro e vão procurar esses animais aqui para a gente colar aqui no nosso livro, nessa página, tá certo? Então, no comecinho, ele diz assim, ó. This is a chameleon, né? Chameleon é um camaleão, tá bom? Então, vocês vão lá atrás pegar o adesivo do camaleão. No number two, ele diz, this is an octopus. Este é um polvo, né? Muito bem. Tem vários tentáculos, né, pessoal? Octopus, ok? Number three. This is a stickbug, né? Que em português, ela é conhecida como bicho-pau, tá bom? Stickbug, ok? Number four. This is a crab, que é um caranguejo, tá bom? Crab, ok? Conseguiram fazer direitinho? Façam aí. Vamos, então, enquanto isso, a gente vai para question number two. Question number two. Eu tenho aqui na questão listen and number. Então, a gente vai ouvir primeiramente e depois a gente vai enumerar, ok? So, let's listen and number. Listening 29. Listen and number. One. Look at that. What is it? It's a crab. Two. What is it? It's a chameleon. Three. What is it? It's a stickbug. Four. What is it? It's an octopus. E aí, pessoal? Conseguiram fazer direitinho? Então, olha só. That is a crab. Number two. That is a chameleon. Number three. That is a stickbug. Que é o bicho-pau. Aqui, no caso, um caranguejo. A gente pode até chamar de siri, né? Para a gente, isso aqui parece mais um siri. O number two. That's a chameleon. É um camaleão. E, finalizando. That's an octopus. É um polvo. Ok? Vamos, então, para a question number three. What is it? O que é isso? Find the animals and write. Então, a gente tem que encontrar dentro da imagem que animal é esse. Notem que eles estão muito próximos da coloração do que está em torno, né? Esse animal aqui, ele está dentro de um tronco de árvore que é quase da mesma cor. Do mesmo jeito, esse inseto aqui, ele está pousado em uma flor que tem quase a mesma coloração. Então, a gente vai escrever aqui, ó. Como é que se escreve coruja in English? How can I write coruja in English? Isso mesmo. Opa, saiu um... Esse meu computador está com um probleminha aqui, colocando... Como é que se diz? If em qualquer momento. Então, it's an owl. Aqui. It's a butterfly. Butterfly. Ok? That's a... It's a butterfly. Sorry. It's a butterfly. É uma borboleta. E aqui, é uma coruja. Todo mundo conseguiu fazer? Very good. Page 21. 21. Question number one. Review, ó. Review, ok? Have his own. Então, olha só. O que é que a gente tem que fazer? Eu tenho aqui, é parecido com o quebra-cabeça, formando uma imagem. Em cada peça do quebra-cabeça, eu tenho um animal, tá bom? E aí, a gente tem que escolher se eu vou usar a ou an, dependendo da palavra seguinte, a letra inicial... Aliás, letra não. O som da inicial da palavra seguinte, tá bom? Então, olha só. Por exemplo, number one. It's a mouse. Então, aqui tá aqui, ó. B1. B1. Tá aqui, ó. It's a mouse. Ok? Então, cuidado pra não trocar, tá certo? Vai depender das... Das coordenadas aqui que é dada na questão, tá bom? Number two. Tá escrito aqui, ó. A2. Vamos olhar aqui, ó. A2. Tá aqui, ó. What is it? It's an alligator. É um jacaré, tá bom? It's an alligator. Number three. C1. C1. Tá aqui, ó. C1. It's a butterfly. Ok? Number four. C2. C2. Aqui, ó. What is it? It's an ant. It's an ant. Ok? Number five. A1. A1 here. Aqui, ó. A1 here. It's a lizard. Number six. B2. B2. Olha aqui, ó. Ok? It's an otter. It's an otter. Ok? Conseguiram fazer? Very good. Muito bem, pessoal. Então, com essa questão, nós finalizamos, então, a Unit 2. Featured André vai ficando por aqui. See you. Bye, bye.